Música 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 É problema meu Se eu vivo na noite É problema meu Se eu gosto de pagar É problema meu Dá uso do teu dinheiro Na minha vida, cuido eu Quando a gente ama, a gente fica meio O povo é normal, eu sei Assim funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você Pra te impressionar Se liga que o preto não quer te conquistar Se eu tiver carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Música Perfumei o corredor Perfumei o elevador Pra tirar de vez o mau olhador A saudade me esquentou Consertei o ventilador Pro teu corpo não ficar suado Nessa onda de calor Eu até peguei uma cor Tô com o corpo todo bronzeado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Tá perdoado Música 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 Vamos lá.